Manter um relacionamento é a coisa mais simples do mundo. Para você manter um relacionamento, você só precisa. Só, mano, é só isso. Gostar da outra pessoa, respeitar a outra pessoa e ser fiel. É só isso, mano. Nossa, como está difícil manter um relacionamento hoje em dia, mano? Você gosta da mulher, a mulher gosta de você? Beleza. Você respeita a mulher, a mulher te respeita? Beleza. Você é leal, você é fiel à mulher, a mulher é fiel a você? Acabou, mano. Está aí o relacionamento longo e duradouro. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. É geral. Todas as minhas amigas solteiras estão com dificuldades de se relacionar com alguém. Com alguém? Estão com dificuldade de se relacionarem com alguém ou com um certo perfil de homem lá do topo? Quem serão esses caras aí que elas estão mirando? Será que é um homem normalzinho ali? Ou será que é um cara que está lá no topo? Vamos ver aqui quais são as dificuldades aí. Mas a moça é bonita. Vamos lá. E eu achando que era uma exclusividade minha, né? De ser biluteteia. Mas não, gente. Mano, o que é biluteteia? O que é essa parada que ela falou agora aí que eu não entendi, mano? Biluteteia. Minhas amigas mais normais estão com dificuldades também. As minhas amigas mais normais estão com dificuldade também. Então, bom, mais um vídeo aí que estamos vendo uma moça reclamando que está difícil se relacionar hoje em dia. Mas ainda não conseguimos entender por que está difícil, né? De onde será que vem essa dificuldade? Agora, de todo modo, isso daí já é um claro sintoma do inverno, rapaziada. Que tem uma galera que fala que, ai, mano, esse negócio de inverno não existe. De conhecer e de manter um relacionamento. Cara, na boa, manter um relacionamento é a coisa... Quer dizer, eu não vou dizer que é fácil, mas é a coisa mais simples do mundo, mano. Manter um relacionamento é a coisa mais simples do mundo. Para você manter um relacionamento, você só precisa. Só, mano. É só isso. Gostar da outra pessoa, respeitar a outra pessoa e ser fiel. É só isso, mano. Só isso. Acabou. Nossa, como está difícil manter um relacionamento hoje em dia, mano. Você gosta da mulher. A mulher gosta de você. Beleza. Beleza. Você respeita a mulher. A mulher te respeita. Beleza. Você é leal. Você é fiel à mulher. A mulher é fiel a você. Acabou, mano. Está aí o relacionamento longo e duradouro. É claro que, assim, de preferência, é ideal também que vocês tenham coisas em comum, né? Porque você fica cada um querendo fazer uma coisa completamente diferente. Vocês começam a ter muito atrito, né? Muita fricção dentro do relacionamento. E aí, complica. Agora, mano, na boa, manter um relacionamento não é nem um pouco difícil, cara. Não é física nuclear, tá ligado? Não é ciência de foguete, mano. Astrophysics, sei lá. É só um gostar do outro, se respeitarem e serem fiéis um ao outro. Acabou, mano. Facílimo. Agora, beleza. Se a mulher gosta de você, mas não te respeita e não é... Brother, tem que existir os três, cara. Tem que existir os três. Não adianta ela gostar de você. Ela tem que gostar de... Um tem que gostar do outro. Os dois têm que se respeitar e os dois têm que ser fiéis. Se faltar um desses elementos, mano, não adianta. Agora, brother, é um problema bem simples de se resolver, né? E a número um das desculpas, a clássica, é que estou com muito trabalho e a minha cabeça está muito ocupada. Não estou conseguindo te dar atenção o suficiente. Brother, agora, olha só. Eu concordo com ela que existe essa desculpa, assim. Ah, não. Eu estou muito ocupado, meu tempo e tal, não sei o quê. Agora, brother, quem é que faz isso? Quem tem tanta opção de mulher que o cara pode chegar e dispensar uma um dia, dispensar outra outro dia? É óbvio que são os caras do topo, brother. É óbvio que são os cheds, tá ligado? Não é o cara normal. Não é o homem da média, ali, mediano. Não, mano, são os caras do topo. E óbvio que os caras do topo vão falar isso, mano. Só que ela... Só o fato dela estar usando essa expressão aí de deboche já significa que ela entende o que está acontecendo. É o cara que está enrolando. Então, mano, cai fora desse cara que está enrolando e dá chance para um desses outros homens bons aí que estão ali na média que, mano, os caras estão desesperados por um relacionamento, brother. Cara, se tu quer a pessoa do teu lado, se tu quer viver uma vida com ela, tu vai conciliar trabalho, tu vai conciliar terremoto, tu vai conciliar... Viver uma vida com, mano, o cara quer uma noite, ó. O cara quer uma noite e cair fora, brother. O que for, o que vier. Então não vem uma desculpinha baratinha de que está cheio de trabalho, porque, cara, a gente sempre está cheio de trabalho. Mas quem quer, sempre dá um jeito de mandar uma mensagenzinha, nem que seja na hora do almoço. Mas então, essa que é a parada. Quem quer, vai fazer isso, mas quem não faz questão, não vai mandar, cara. É impressionante, né, cara? A dificuldade de entender que esses caras do topo, mano, eles estão saindo com várias, eles não vão assumir, cara. Eles não vão assumir, eles não estão nem aí, eles estão saindo com várias, brother. Agora, brother, pensa o seguinte. Pensa na quantidade de homens que estão no direct, mandando mensagem, que estão na friendzone, tá ligado? Que não arruma nada. O cara só lembra na hora que, na hora que quer mandar uma, né, brother? E o pior é que, o pior é que algumas acabam caindo nessa, tá ligado? Você está de brinks, brother. É impressionante, cara. Mulherada, ouçam o tio da cara amassada. Parem de dar ideia para esse shared, minha querida. Faz igual a nossa querida lá, Márcia Sensitiva, fala. Procura um homem normal, que esses caras do topo, aí os bam, 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 não querem saber de nada. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu ebook grátis, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.